Fala família Palestrina, família, falar o que desse jogo contra o São Paulo? Falar o que da diretoria? Estava lá no jogo, posso dizer pra vocês com muita certeza de que foi mais uma apresentação horrível do nosso time, sabe? Falei no último vídeo que a gente tem que ter paciência, começo de temporada, os jogadores se entrosando, isso é verdade, mas o segundo jogo seguido, na nossa casa, não importa se foi um clássico, não importa, era a torcida do Palmeiras ali, 40 mil pessoas cantando, fez uma festa linda, o melhor do espetáculo foi a torcida, porque o jogo foi feio, mais uma vez, um jogo horrível, os jogadores não deram liga, não tem entrosamento, o meio de campo parece que tem um buraco ali, sem marcação, que falta que faz o Danilo. Mas assim, a gente não pode viver do passado, temos que viver o presente, e essa diretoria que não acorda, sabe? A torcida cantou, cobrou, agora vamos ver se essa diretoria acorda, porque já está acabando o janeiro, e a diretoria não contratou de um jogador, fica só especulação de mídia, sabe? O Abel também já deu o recado, ele quer jogador pronto, não adianta trazer um jogador para ter que formar, para isso ele sobe um jogador da base, simples assim. Essa Leila está de brincadeira com o nosso Palmeiras. Os jogadores que tem lá são bons, Rony, Hendrik, a nossa zaga é muito boa, sabe? Mas não adianta ter jogador bom ali, se no meio de campo tem um buraco, ligação direta não funciona. Então tem que ter, tem que ter um jogador bom ali para poder armar, aí você sobrecarrega demais o Rafael Veiga, sobrecarrega demais o Zé Rafael, fica Rony fazendo uma posição ali, que ele tem que cobrir uma parte da falta que faz um jogador que poderia fazer essa liga, essa ligação, entendeu? Então, foi um jogo feio, o nosso time não fez uma boa apresentação, ainda está faltando entrosamento e falta jogador, para completar esse elemento. Jogador pronto, como a Bel fala, falou na entrevista, jogador que venha já para, sabe, para jogar. Não precisa preparar o jogador, como foi contratado ano passado um monte de jogador que fica no banco, a torcida não acredita ainda nesses jogadores, nem eles acreditam neles. Então, e outra coisa, que grupo de arbitragem fraco, viu? Nada, nada acrescentar. Para mim teve um pênalti claro, no estádio não ficou claro vendo o lance, mas depois revendo o lance pela TV, há sim o contato do Arboleda no Piqueiresi, para mim foi pênalti, um lance que a juiz aparentemente chegou até a consultar o VAR, mas depois deu de ombros. Então, assim, o grupo de arbitragem para mim não estava à altura de um clássico, e isso também deixou a desejar. E o Palmeiras, no final das contas, acabou fazendo o jogo que o São Paulo queria, que é São Paulo catimbou o jogo, e acabou, no final das contas, sendo premiado com empate de 0x0. Família, é isso. Infelizmente, gostaria de falar o vídeo com mais alegria, mas vamos que vamos. Não vamos esquecer que nosso perdão é gigante, e avante palestra sempre. Forte abraço.